Olá nação cearense, no Ceará é assim de hoje, vamos falar um pouco da nossa TV, a TV cearense Programas que marcaram época, programas que foram sucesso aqui da terrinha Tem muita coisa boa, vou fazer um resumo para não ficar um vídeo também muito longo E você que não conhece ainda um pouco da nossa televisão, vai ficar conhecendo algumas coisas, algumas curiosidades Mas antes, roda a vinheta Antigamente, na década de 80, 90, 70, existia só, se eu não me engano, 4 emissoras aqui no estado do Ceará Uma ainda continua sendo a Verdes Mais, que é afiliada da Rede Globo Só que ela já trazia programas enlatados lá, né, da Central Globo E aqui não tinha programa que eles colocassem na grade, que fosse assim da terra, a não ser os telejornais Mas tinha outras emissoras, né, que tinham esse compromisso com a terrinha Que era a TV Irapuru, que hoje é a TV Cidade, né, o Canal 8 E era onde que trazia toda a variedade da terra, né E também tinha o Canal 5, tinha alguns programas locais Tinha a TV Machete Que também trazia coisas muito lá do sul E eu acho que só, né, acho que eram praticamente essas três emissoras que dominavam aqui na terrinha Então vamos falar de alguns programas, né, bem pioneiros naquela época Que era da TV Cidade Antiga, TV Irapuru Tinha muitos programas dedicados à terra, programas de auditório Então esses programas eles faziam as nossas tardes, os nossos sábados ficarem mais alegres, né Com o programa do Irapolino, né Com o programa do Armando Vasconcelos Tinha um programa também do Mão Branca, né Que era um programa policial muito polêmico na época, do Francisco Taylor Então nós vamos falar um pouquinho desses programas que fizeram época na década de 80 e 90 E a TV Cidade Fortaleza, Canal 8, né, Prefixo 8 Ela foi inaugurada pela TV Irapuru, né Que era uma filiada da Bandeirantes na época, né Aí depois, geralmente vai mudando, né, de... Como é que se diz? De transmissões, né Depois passou a ser afiliada do SBT, depois voltou para a Bande Hoje, né, em 2021, a TV Cidade, ela está afiliada a Record Mas ela foi da Bandeirantes, ela já foi do SBT, tá entendendo? Então tem, geralmente tem essas trocas, né, de... De transmissões, né Então, naquela época, quem inaugurou a TV Irapuru, né Prefixo 8, foi até o Cid Carvalho, né Foi um radialista, né, bem conhecido aqui no nosso estado Já foi político, né Mas não lembro qual cargo que ele exerceu Acho que já foi deputado Vereador, alguma coisa assim E vamos dar uma olhadinha na vinheta Naquela época de 80, né, 80, 90 Como era a vinheta, né, da TV Cidade, né Onde tinha os programas, né, que alegravam, né As nossas tardes e as nossas noites, né Aqui do estado do Ceará E o primeiro programa que eu vou mencionar aqui Da TV Cidade, né Era de Francisco Taylor, né Era um programa policial, né Um programa onde ele não tinha manhã Não acordou de colocar cenas grotescas, né E eu me lembro muito bem que ele usava uma luva O nome do programa era Mão Branca Ele usava uma luva E a trilha sonora era aquele Charity Fire, né Que é Carruagem de Fogo, aquela música, né Esse programa ele começava depois do Viva a Noite, né O saudosíssimo Gugu Liberato A TV lá da USBT transmitia, né O programa do Gugu Assim que terminava o Gugu começava o Mão Branca E já era bem tarde Porque era um programa muito, muito, muito pesado As crianças lá na minha época Adoravam assistir E eu ficava me escondendo do pai e da mãe Pra poder assistir E uma das cenas que eu Vi e ainda hoje recordo Foi de uma senhora que, né Ela assistiu esse doce E a língua ficou pra fora E eu vi aquilo ali Até hoje ainda me lembro Então o Francisco Deiro Ele causou polêmica com esse programa Ele não tinha nem o pudor de mostrar Acidentes por trem, automobilístico Chacina, tiroteio, faca Não, ele mostrava tudo E ele mostrava naquele plano americano, né Pra quem não sabe o que é um plano americano É um tipo de filmagem que filma do joelho Até a cabeça, né Do cadáver Dando aquela impressão Que você está passeando por cima dele, né Isso é um plano americano que são chamados Então ele fazia a filmagem no plano americano, né E a gente via muita autópsia, gente Que é isso A gente via E era tudo explícito Eu, como todos os meninos Mesmo a gente tendo medo A gente gostava de ver aquele programa Porque era um programa muito pesado Muito polêmico, né E naquela época Eu não entendi nada de censura Eu não sei como é que conseguiam colocar aquilo ali Eu sei que o programa era em torno de De onze e meia da noite Pra meia noite, né E a sala ficava lotada de meninos, né Vendo aquele verdadeiro filme de terror Pra quem nunca assistiu Aquele filme Aquela série que tem traços da morte, né Eu já assisti todos Inclusive logo no começo até adoeci Porque são mortes verídicas na realidade O programa do Taylor era aquela mesma coisa, né Aquela mesma coisa Aí teve também aquela cena do voo, né Que infelizmente vitimou o Sanchelé, Edson Queiroz Aliás, todo mundo que tava no voo Infelizmente faleceu, né Aquele voo terrível, né Que caiu na ferro de Pacatuba E ele cobriu aquilo ali, né Um pedaço Eu vou tentar colocar um pouquinho, né Se vocês tiverem coragem de ver Ele colocou aquilo ali num programa terrível, né Aquele senhor que foi uma coisa assim Muito triste aqui pro Estado Que ele tava querendo um emprego E ninguém dava emprego pra ele Ele subiu na torre da própria TV Cidade, né E ficou aquele pessoal ali em volta Dizendo pula, pula, né Eu tenho um horário pra chegar no colégio, né Aquela menina, aqueles alunos, né A pessoa sem noção Infelizmente O rapaz, o senhor acabou pulando, né Para a morte Ele também cobriu, né Então foi assim um programa muito polêmico, né Onde tinha muita coisas assim Que não era apropriada Não era apropriada nem pro horário Nem pra época Mas o Francisco Teller Como sempre ele, né Ele mostrava tudo mesmo, né É tanto que o Francisco Teller Ele não tem assim na internet Muito material sobre ele Ele foi praticamente esquecido É uma pena, né Porque ele fez parte da TV Cidade, né Tanto ele como Armando Vasconcelos Como entre outros, né Então, o Irapa Lima, né Eles são lembrados O Francisco Teller Ele passa a batida Não sei o motivo Não sei se foi por causa disso Mas nós aqui mostramos Toda a realidade, né Ele fez história na TV Cearense E fez história na TV Cidade Quer queira, quer não, tá bom Então, foi um dos programas Que marcou a época Devido, né A sua propagação E devido também O seu modo que foi Propagado, né Esse tipo de material Que para muitos Deixava as pessoas Aterrorizadas Aterrorizadas, né E ele era como se fosse Um abutre, um urubu, né No meio do Do jornalismo cearense Então, para quem não se lembra, né Gente, não tem imagens Do programa do Francisco Teller Na internet A própria TV Cidade Ela não disponibiliza isso, né E é uma pena Mas quem ainda não quer recordar E quem nunca conheceu, né Nós temos um áudio dele, né Ainda como radialista E vamos soltar aqui um pouquinho Para vocês, né Lembrar um pouco Como era a voz dele Como era que ele se comportava, né A sua eloquência, né A sua locução E nós temos também uma Uma cantora muito famosa, né Eliane, Eliane do Forró E na época Eliane, ela fez Uma música Não sei se foi ela que compôs Eu sei que ela cantou Gravou Que todo mundo Achava Eu acho que A gente tem quase certeza Que ela fez Exatamente para homenagear O Mão Branca, né E se eu não me engano A música tem como nome Mão Branca Eu vou verificar E dico para vocês, tá bom Então fique com as imagens Do áudio, né Do Francisco Teller Na época da rádio E um pouquinho da homenagem Da Eliane, né Para finalizar, né Esse bloco aí Do Francisco Teller Homenageando ele Como um grande radialista Que foi Alfred Scott O mestre incomparável Do suspense Escrever esse livro No qual o que ele diz Vai levar você De emoção em emoção Até o incomparável E são histórias Como ele diz Capazes de assustar O próprio Mão Branca Mas o Mão Branca Para provar que nada o assusta Estará de volta Todas as noites de sábado Aqui no seu canal 8 Poga após o programa Do Gugu Liberace Viva a noite O Mão Branca Na telinha do seu canal 8 Não esqueça, hein É o meu convite Todo sábado Após o Gugu O Mão Branca De volta com vocês Boa noite Boa noite, Fortaleza Boa noite, Ceará Nove horas Cinco minutos Nós estamos iniciando hoje aqui Eu estou iniciando A minha volta A cidade AM A nova cidade AM E pra mim isso Se considera Eu me considero Um novo desafio Da minha carreira profissional Depois de alguns outros Ausentes Voltarei Onde fiquei Alguns anos do interior O Mão Branca É justiceiro Vem, de pressa Vem pra cá Sua mão é branca e pura Vem cá, mão branca De pressa me salvar Vamos continuar falando Da nossa televisão cearense E desta feita Vamos falar De um programa de auditório Que era uma alegria Nas tardes sábados Aqui em Fortaleza O programa se chamava Irapua Lima Pelo fato do próprio apresentador Se chamar Irapua Lima Era um programa Muito divertido O apresentador Era muito caricato Muito alegre E era um programa Que se assemelhava A alguns programas Ali do sul Tipo Bolinha Chacrinha Aqueles programas De auditório O Chacrinha tinha As chacretes O Bolinha tinha As irapoetas E o Irapua Lima Tinha as irapoetas Que eram Nada mais Que aquelas moças De maiô Biquíni Que eram de secretária De palco As cavão ali Para preencher Para dar aquela Vivasidade Lá no palco E também Na hora do Merchant Fazer propaganda Elas vinham Com os produtos E fazer aquelas Propagandas Bem bacana E era um programa Que tinha jurados Tinha concursos Eu me lembro Que tinha um concurso A garota mais bonita Do bairro Eu me lembro Que nessa época Eu morava No bairro do Monte Castelo E um amigo meu Inclusive Não se encontra mais Conosco Já está em plano De novo Ele levou Uma amiga da gente Que estudava junto E ela tinha um corpo Muito bonito E ele levou lá Para representar O bairro do Monte Castelo E Irapua Lima Eu me lembro Minha memória Ela é muito fotográfica E eu me lembro Que Irapua Lima Me dizia assim Monte Castelo O bairro que tem O que os outros Não tem Devido a mina Ela está representando O nosso bairro E tinha concurso De calouros Os artistas Vem de fora Para cantar Foi na época Do comecinho Do forró Que não era Forma elecônica Era o forró Tradicional Mas já estava Já se caminhando Para uma nova Formação musical Em termos De instrumentos E tudo Sem ser aquele Pé de ferro Então é um programa Muito legal Lá a gente Via Aquelas Meninas Que ganhavam Concurso de Misses Misses Seara Ia tudo lá Para o programa Ficar na parte Do jurado Eu me lembro Da Daniela Portela Ainda criança Sendo jurada No programa Do Jurafa Lima Tinha o Francisco Que é representante Daquelas Concurso de Midi Misses Misses Seara Essas coisas Então é um programa Muito divertido Eu nunca cheguei Aí particularmente Mas eu assistia Tinha As propagandas Que ainda hoje Fica na cabeça Da gente Macarrão Fortaleza Tipo uma música Que grudava Macarrão Fortaleza Não pode faltar Em sua mesa Um prato delicioso Macarrão Fortaleza Fácil de preparar Macarrão Fortaleza É qualidade Com certeza Essa música Sai acho Da cabeça do Cearense Tinha a propaganda Também da Gerardo Bastos Que ele fazia Tinha da Casa do Frango Casa do Japonês E uma das curiosidades É que quando você Ia cantar lá Que você não ganhava Você não tinha Uma voz muito boa E você não passava Você não saia triste Você saia com o frango Da Casa do Frango E frango assado Só Que Isso já foi comprovado Que eles tomavam Lá na portaria Você não saia Com o seu frango Isso é uma covardia Por O calor Mas de qualquer forma Isso acontecia E todo mundo Os carros Acabavam Sabendo Então Mas Fora isso Era um programa Muito de atrações Trazia pessoas De fora Do interior De um programa Que era Reverbado Só o pessoal De cada Cidade Vinha e fazia O programa É um programa Muito legal Então vamos Dar uma olhadinha Né Um pouco Das imagens Que tem aí Disponibilizadas Na internet Como era o programa Do saudoso Irapolim E vamos Receber Animadora Ana Paula Ana Paula Gente Eu mando a impressão A menina É Ana Paula Por onde anda Só quem sabe Parada interna Deixar nos comentários É muito bom Tá vendo Como é que tá A menina Sinto que está Pra chegar O meu primeiro amor E não vai mais demorar Por ele eu louco estou Pela primeira vez Em minha vida Senti bater no peito Essa paixão Não sei se estou errada Pois ainda sou criança Gente assim como o Irapolim Tinha suas Irapuetes O Bolinhas Boletes E o Chacrinha O Chacrinha Ele colocava Pesidônimos E apelidos Como nós dizemos Aqui no Ceará Nas Xacretes Tinha a Rita Cadillac A Cristina Azul A Índia A Índia Portila Ele costumava colocar E o Chacrinha Também colocava Aqui nas Irapuetes Eu me lembro Da Checa Checa Da Capô de Fusca Xuxa Cearense A Xuxa Cearense Ela Pra quem não sabe Ela foi Xacrete E na época Ela era muito parecida Com a Xuxa Porque se você vê Hoje a Xuxa Você Assim Não Que é dessa Tu não sabe Como ela era antes Antes ela não tinha Esse narizinho Então se lá Ela tem hoje O nariz dela Era grossinho E a nossa Xuxa Cearense Ela também Se assemelhava muito Vou até botar Uma foto aqui Pareada Pra vocês verem Como elas eram parecidas Então pegou Esse apelido De Xuxa Cearense Então até hoje O nome dela é Jonas Se eu não me engano Depois eu vou conferir direitinho É conhecida como a Xuxa Cearense Já foi Irapuetes Depois acabou Trabalhando TV Diário Inclusive ela trabalhou com Silvino Neves Um programa da TV Diário E depois vou falar Futuramente E ela ficou conhecida Atualmente como a Xuxa Cearense E o Irapaulima Ele recebeu também Muitas celebridades Aqui no programa Aqui na 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 Ativicidade Angélica Tecíveis Entre outros Ganhava prêmios Então Eu vou mostrar um pouquinho Das fotos Das duas Porque se originou Esse apelido De Xuxa Cearense E a própria Iona Ela vai falar pra vocês Como tudo isso começou As pessoas viram uma foto Da Xuxa Meneghel Numa capa de uma revista A primeira que ela fez A revista Carinho E ela tinha assim Um nariz aí Ela não tinha mexido No nariz dela Só mexeu em 84 E tinha um jeitinho assim Meio que Sapeca Como eu E todo mundo disse assim Os colunáveis Os Colunistas sociais As pessoas Você lembra Fulano de todo Você lembra Uma menina Chamada Xuxa Então gente O programa Irapuã Lima Eu iniciei lá 1980 Outubro de 1980 Eu tenho essa lembrança E foi uma época Muito Muito linda Da minha vida Eu era uma dançarina Uma assistente de palco Você que tem mais de 30 anos Sabe disso Queriam chegar perto de mim Queriam me abraçar Foi muito lindo Trabalhar com O Chacrinha do Norte O Irapuã Lima A gente Era uma família A gente viajou muito No estado do Ceará E vem aí A estanteante Ela Aí aquele suspense todo Sempre um abandono Conjunto Na época musical Ver a plateia gritando E depois os autógrafos E depois muita foto Eu sinto falta Dessa época Não que hoje Eu não seja abordada Eu sou abordada Toda hora Basta que eu apareça Na janela De onde eu moro Todo mundo sabe Todo mundo grita Xuxinha Xuxinha querida Nossa Xuxa E assim A Xuxinha De Fortaleza Aqui do estado do Ceará É Essa mulher aqui Que hoje tem 53 anos Que já vão fazer 54 No meio do ano Neste sábado Sexto aniversário Do programa Irapolima Esta é a minha cidade Cascavel Os donos da noite Gentileza das óticas Morit Grupo folclórico Por É Realmente o programa De Irapolima Deixou saudade Podemos agora Só recordar Através do Youtube Com vários vídeos Que tem por aí E o outro programa Que era um programa Mais cult Era como se fosse Uma revista Digital De hoje Era o programa Do Armando Vasconcelos Armando Vasconcelos É um jornalista Muito bem conceituado E ele tinha um programa Dominical Esse programa Claro Aos domingos Pela manhã E era um programa De variedades Ele levava A classe política Ele levava A classe artística Ele levava Aquelas meninas Que participavam Daqueles concursos Me lembro Dos concursos Da garota Do círculo militar Que ele levava lá Miss Ceará Miss Fortaleza Garota da Praia Garota Iguatemi Tudo ele levava Para o programa E era um programa Muito agradável De assistir Aos domingos Pela manhã Então Eu me lembro Eu me lembro Que o Armando Vasconcelos Ele Era quem indicava As meninas Para o Miss Ceará Para concorrer O Miss Brasil E Uma das suas indicações Ele resolveu Ele resolveu Indicar uma menina Daquilo Do Ceará Para ser Miss Ceará No começo Ela não quis Mas aí Depois ela resolveu Aceitar E o que aconteceu Essa menina Foi representar o Ceará No Miss Brasil E acabou ganhando O Miss Brasil Que era nosso Cearense Cláudia Cavalcante Ela foi indicada Pelo Armando Vasconcelos Então tem muitas histórias Sobre o Armando Então vamos começar Vendo assim Um comecinho Da abertura Do programa do Armando Meus amigos Muito bom dia Pela TV Cidade Estamos iniciando O programa Armando Vasconcelos Programa 23 anos E mês no ar Ininterruptamente E uma pausa Para os nossos comerciais O Colégio Militar De Fortaleza De Fortaleza De Fortaleza De Fortaleza De Fortaleza E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 15 de janeiro de 1995, vamos lhes apresentar o programa de número 633, 12 anos e 2 meses no ar ininterruptamente. E a partir de hoje, o nosso programa Revista tem uma diagramação diferente. Desaparece a moça da capa e surge a modelo da semana, um clipe, mas lá para o meio do programa. Abriremos o programa com uma entrevista. E para falar em entrevista, todos nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos. E o sonho, o desejo de alguns ou de muitos é figurar no Guinness Book, o livro dos recordes mundiais e nacionais em todas as áreas da atividade humana. Muitos pensam poder ter o seu nome inscrito neste livro. Para tanto, precisa superar as marcas já então estabelecidas. E há um professor carioca que reside atualmente em Fortaleza há quatro anos, que está procurando, tentando ter o seu nome registrado no Guinness Book. É o professor Fernando Luciano Barro Xavier. Mas Fernando, então você quer ter o seu nome inscrito aqui no Guinness Book? É isso aí, a gente está fazendo um trabalho para que a gente possa, a partir do dia 23 de janeiro, não só colocar uma marca no livro, mas na verdade duas. Como vocês viram aí, o programa Dormandos Vasconcelos é um programa muito diversificado, tinha as meninas lá da capa, era a capa da semana, aí mudou para o clipe, tinha as entrevistas com pessoas que vêm de fora, é um programa bem bacana. Então, o nosso vídeo está se resumindo nisso aí, esses três programas da TV Cidade, que marcaram uma época de 80 e 90, que só deixou saudade para os cearense. Tem também outros programas de outras emissoras, inclusive da TV Cidade, o Canal 5 também, que tinha o programa do Terraldo, do Nogueira também, que marcou época. Eu vou tentar fazer um vídeo também, com os melhores momentos, para ver se dá para colocar aqui também nos futuros vídeos. E depois veio a TV que revolucionou, que foi a TV Diário, que ainda está até hoje, também com seus programas divertidíssimos. Depois vamos fazer um vídeo só com a TV Diário, porque se for colocar tudo, o vídeo fica muito extenso, tá bom? Então, por hoje, vamos terminar por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá um like, pode deixar essas sugestões dos próximos vídeos que vocês querem que a gente produza, que sejam catarrinhas, claro. E é só aguardar, ativar o sininho para futuras notificações e aguardar as novas produções, tá bom? Eu agradeço a todos pela paciência e por estar sempre aqui conosco, prestigiando o nosso canal, tá bom? Porque todos ficam com Deus. Amém. Obrigado.